Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou conversar com você um assunto muito importante. De repente, você tem pedido a Deus uma resposta, de repente você tem orado, de repente você tem buscado uma resposta para resolver a sua situação, para tomar alguma decisão. E aí eu lembrei, enquanto eu estava gravando o vídeo anterior, eu lembrei de fazer esse vídeo para te contar uma história que eu acredito que você já conheça e que eu gosto muito. Existia um homem, ele era um homem muito honesto, trabalhador, tinha muita fé em Deus, e aconteceu na cidade dele uma enchente, uma enchente terrível, que alagou tudo, e o pessoal, os bombeiros, salva-vidas, tudo, começaram a resgatar aquelas pessoas em um momento tão triste, tão delicado. E acontece que esse homem, ele ficava falando, Deus vai me ajudar, Deus vai enviar o socorro, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, e eu sei que Deus vai me ajudar. E aí vinha o bombeiro com o bote salva-vidas e falava para ele, vamos sair daqui? Ele falava, não, Deus vai me ajudar. Aí depois veio o helicóptero, ele falou, não, Deus vai me ajudar. E enquanto isso, a água ia subindo. Aí ele estava na parte de baixo da casa, daqui a pouco ele subiu para o telhado, e aí, quando ele já estava no telhado, que apareceu o helicóptero, o salva-vidas para resgatar ele, ele falou, não, Deus vai me ajudar. E ele morreu, infelizmente. E quando chegou no céu, ele falou para Deus. Ele falou, Deus, eu confiei tanto no Senhor, eu falei tanto para as pessoas sobre o Seu amor, sobre que o Senhor ia me ajudar, que o Senhor ia enviar o socorro, eu tive muita fé e eu orei bastante. E olha o que aconteceu, eu morri, Deus falou para ele. É lógico que isso, né, é um conto, mas assim, é uma reflexão importante para a nossa vida. E Deus falou para ele assim, você não sabe o quanto foi difícil eu te enviar um bote salva-vida, um helicóptero e mais de 100 homens do corpo de bombeiro para te resgatar. Só que, infelizmente, você não tomou nenhuma atitude, você não teve nenhuma ação. Então, assim, isso reflete para nossas vidas que, às vezes, a gente fica só orando, Deus está enviando as respostas, Deus está enviando socorro e a gente não está atento, a gente não tem a percepção de estar com os ouvidos sensíveis para enxergar as oportunidades. Então, assim, é uma situação triste, principalmente com tudo que tem acontecido no nosso país, né, em vários lugares de chuva, isso, aquilo, outro, depois que eu estava já gravando, que eu me lembrei do que tem ocorrido ultimamente com tantas chuvas, mas assim, que a gente não possa só refletir isso lembrando da chuva, mas em todos os momentos da nossa vida. Quantas vezes você tem orado e Deus tem enviado a resposta? E você tem, tipo, já que não é isso que eu estou esperando, então eu vou fingir que eu não entendi a resposta, eu vou fingir que eu não percebi a ajuda. Então, lembre-se que sempre vai existir alguém próximo a você, alguém com uma mão estendida, alguém com uma palavra de apoio, e essas respostas, essas ajudas, elas vêm de várias formas. Então, é só a gente estar com o ouvido atento para a gente enxergar isso. No mundo não existe só gente ruim, no mundo não existe só gente má, existe muita coisa boa acontecendo, no mundo existe muita gente boa, mas, como diz uma frase do Martin Luther King, que eu gosto muito, o que me incomoda não são o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então, que a gente possa pensar nisso. Existe muita gente boa, acontece que o barulho dos maus é muito mais alto, faz muito mais barulho, e por isso, de a gente estar atento ao barulho do negativo, das coisas ruins, parece que não acontece nada de bom, parece que não tem nada de coisa boa acontecendo, parece que no mundo não existe pessoas boas, mas existe sempre uma oportunidade, uma palavra de apoio, uma palavra de ajuda, e não é motivação não, é ativação. É a gente entender que dentro de nós, assim como a gente busca e enxerga e entende a palavra oração, que é necessária, oração é orar mais ação. Então, que a gente possa orar, que a gente possa buscar as respostas de Deus, que a gente possa, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que orar, mas a gente tem que fazer ação. Então, fique atento, de repente Deus já te respondeu, isso que você está buscando, isso que você está perguntando, essa resposta que você está dizendo que não chega, de repente a um já chegou e você não percebeu, lembre-se disso, tá ok? Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, eu gosto muito de reflexões, de parábola, porque contém muitos ensinamentos, então a gente pode aplicar para a nossa vida. Não seja como aquele homem que ficou orando, esperando Deus enviar ajuda, Deus socorrer, Deus enviou ajuda, Deus enviou socorro, só que ele estava esperando que seria da forma que ele visualizou, da forma que ele, tipo, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, também não quero. E não pode ser assim na nossa vida. A gente tem que ser flexíveis em algumas coisas, e a gente tem que estar com o coração sensível para entender quando aquilo é uma resposta vinda de Deus para a nossa vida. Tá bom, meus amores? Beijos e até o próximo vídeo.